Olá pessoal, tudo bem com vocês, mais uma edição do programa da Tamires para vocês no dia de hoje, diretamente da TV UP, a TV feita por você. Nós estamos no canal 28.1 e lembrando vocês que o programa da Tamires é diário e também no meu canal no YouTube é diário, mesmo tempo que acontece que o programa vai ao ar na TV, nós estamos lá no YouTube. Você pode assistir o programa da Tamires em qualquer lugar do mundo. Entre lá, curta nosso trabalho, se inscreva, nós temos acho que quase 3 mil vídeos lá para vocês, então o que vocês quiserem, vocês encontram por lá. Até mesmo essa matéria que eu estarei fazendo dentro de instantes. Hoje eu estarei entrevistando Andriele de Souza, Turismo Região Noroeste. Ela é coordenadora geral, Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Noroeste do Paraná, ADETUR Caminho das Águas. Eu sou muito curiosa para saber um pouquinho sobre o Caminho das Águas. Você sabe o que é? Parabéns! Mas nós aqui hoje no estúdio ficaremos sabendo o que é. E tudo pode acontecer. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com vocês e com a Andriele. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Cicred 2024. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural, já estou com a minha convidada aqui no estúdio, que é Andriele, Andriele de Souza. Andriele, conheci ela lá em Foz. Você esteve lá esses dias numa grande exposição, né? Tudo bem contigo? Tudo bem sim, e contigo. Exatamente, exatamente. Nos vemos em Foz, né? No Fit Cataratas. Verdade, um encontro internacional. E eu cheguei lá, já comecei a fazer matérias, daqui a pouco a Andriele atrás de mim, toda cansadinha. Tamires, eu quero falar com você também. Daí nós conversamos. E daí eu falei para ela, um dia eu te chamo para um bate-papo mais interessante e ela explicar melhor o trabalho dela. Que é um trabalho lindo, muito bonito mesmo. Então, hoje ela está aqui comigo. Essa menina falante que faz um trabalho lindo, lindo mesmo. Até perguntei para ela se ela já não fez trabalho de rádio, TV, porque daria muito certo para ela. E aqui tem umas perguntas para ela. O que é IGR? Agora vocês vão ficar sabendo e eu também. IGR é a abreviação de Instância de Governança Regional. O Brasil, em todos os seus estados, tem as suas instâncias de governança regionais, não diferente o Paraná. O Paraná também tem as suas e o Paraná conta com 18 instâncias de governança regional. Nossa, bastante, hein? Bastante. Agora uma pergunta. O que levou você a se ligar tanto ao turismo noroeste do Paraná? Tem muitos pontos interessantes que sempre te chamam a atenção, por assim, não, eu vou entrar de cabeça nessa situação. Pergunta muito importante para nós que trabalhamos com essa parte de governança, desenvolver nos nossos cidadãos. O que me levou foi a questão do pertencimento. Nós temos belezas naturais extraordinárias que não tem em nenhum outro local do país e do mundo. Eu sou cria da terra, eu sou filha da terra e eu sempre gostei muito de morar aqui na região noroeste. E eu tive a oportunidade de chegar no turismo através da minha formação. Eu sou formada na parte de engenharia ambiental e eu fui convidada para fazer esse trabalho voluntário, no início foi voluntário, com o turismo. E aí chegando na primeira reunião eu fui arrebatada e não quis mais sair. Então começamos a desenvolver um trabalho e eu vi que aquilo era importante e iria ser capaz de provocar mudanças na nossa região e ir na vida das pessoas. E aí eu me apaixonei e seguimos adiante e estamos aqui até hoje. Márcio Nunes é o secretário do turismo? Exatamente. O Márcio Nunes é o... Do Paraná. Exato. O Márcio Nunes é o atual secretário de Estado de Turismo, não é? E a nós, né? A nossa... Nós não somos do governo, mas nós somos submetidos à secretaria de turismo. Nosso trabalho é em conformidade com aquilo que eles também desenvolvem para a nossa região. Então nós trabalhamos junto com a secretaria de turismo. Adriele, o que é a DTUR? Nós vamos ficar sabendo um monte de coisa por aqui, gente. Muitas situações que muita gente fica perguntando o que é isso, o que é aquilo. Agora, a Andriele está aqui para explicar tudo para a gente. E eu sou grata à oportunidade. Obrigada. A DTUR, assim como o IGR, é uma abreviação. É a abreviação de Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Noroeste do Paraná. Então, a DTUR, caminho das águas. No nosso encontro lá em Foz, tinha várias situações. Eu lembro que tinha uma pequena mesa quadrada e que tinha mais ou menos nove itens. Ali tinha biscoito, tinha geleia e muitas outras coisas. E você falou para mim, Tamires, são nove empresas que estão aqui. Exatamente. Achei muito lindo isso. Exato. Onde nós vamos, nós levamos os nossos associados. E sempre você vai nas feiras? Sempre. Sempre que nós somos convidados e temos a oportunidade de ir, nós fazemos o possível para ir, para levar os atrativos turísticos da nossa região. Então, assim, naquele dia, nós estávamos no estande da Secretaria de Turismo. Quando ela está no Festival das Cataratas, que são esses eventos maiores, ou na Expo Turismo, ela leva as 18 regiões turísticas. E só um adendo, o nome da nossa região turística é Caminho das Águas. Então, nós somos uma das instâncias de governança regional chamada Caminho das Águas, uma das 18 do Paraná. Então, quando a Secretaria de Turismo tem esse estande, ela convida para que as 18 estejam presentes. E aí, essas 18 enxergam como uma excelente oportunidade para divulgar os atrativos regionais. E uma coisa que nós fazemos bastante nos eventos é levar esses produtos para degustação. Por quê? Porque são atrativos, são convidativos para que pessoas venham até o nosso estande. E assim podemos estreitar os laços, conversar com essas pessoas e falar para elas também do que mais a nossa região é servida. Além daqueles atrativos que elas estão vendo ali de degustação daqueles produtos. E eu estava assim, estava com alguns e com alguns de diferentes municípios aqui da nossa região que são associados da Adetor. Gente, o que eu experimentei lá eram deliciosos. Mas tinha um biscoitinho lá, um palitinho, que eu não esqueço. Muito gostoso. Eu vou achar a dona disso. Eu vou encontrar a dona ou o dono desse biscoito. Porque é muito gostoso. Dá a impressão que esse biscoito não vai leite, vai água. É bem crocante. O dia que eu encontrar, eu faço isso para vocês, no programa eu mostro, tá? Agora, o caminho das águas, envolve tudo isso? Envolve. Envolve. Quando foi formalizado a questão da instância de governança regional aqui da nossa região, porque ela é novinha, ela tem menos de quatro anos, todo o trabalho tem menos de quatro anos. E aí ela é uma das recentes criadas no Paraná. Então, quando foi para formalizar tudo isso, os voluntários, um comitê provisório que foi formado, eles tiveram a incumbência de alencar pontos fortes da região para, sim, escolher o nome para essa instância de governança. E então, o comitê gestor provisório da época elegeu três nomes. E esses nomes foram para uma votação com gestores públicos, com outras pessoas da nossa região envolvidas com turismo. E aí o nome Caminho das Águas foi o grande vencedor. E aí, Caminho das Águas, em função da nossa região de 21 municípios, que, em função da similaridade por já existir a AME-Rios, né, a Associação dos Municípios Entre Rios, em questão da similaridade das características deles, permaneceu-se, então, também a região turística Caminho das Águas com os 21 municípios. E eles são margeados por quatro grandes rios nossos, que é o rio Paraná, que é o rio Ivaí, o rio Pequiri e o rio Goerê. Então, não podíamos escolher outro nome que não tivesse a palavra Água. E, em função de eliminação de nomes que já tinham semelhantes ao nosso, saberíamos que teria a palavra Água. E então, ficamos com a palavra Caminho, porque os rios, eles fazem um caminho até o rio Paraná, ou um caminho em direção a outras partes do estado. Tudo ponto turístico. Exatamente, todos pontos turísticos. E eles margeam quase que na totalidade a nossa região dos 21 municípios. Então, ficou esse nome aí, Caminho das Águas. E aí, além dessa simbologia dos rios, nós também colocamos na logo do Caminho das Águas algumas características que são únicas da nossa região. Então, por isso o Caminho das Águas são rios. E esse caminho são pontos turísticos. É onde nós também encontramos as culinárias deliciosas que a gente viu lá em Foz, naquela grande exposição. Com certeza. Aquela feira internacional. Extraordinária, né? Extraordinária. Caminho das Águas, embora seja recente, já participou três vezes, três edições recentes da feira. Nós já tivemos a oportunidade de estar. E cada vez que nós vamos é impressionante, é indescritível. Cada vez ela é maior que a outra, né? Assim, restabelece tudo que a gente pensava sobre a anterior e traz e faz com que criamos novas perspectivas. A nossa região é muito bem-vinda lá. O pessoal fica encantado quando nós descrevemos tudo que nós temos dentre os rios, dentre o Caminho das Águas. Esses atrativos que você acabou de citar, que é a culinária, que é o turismo náutico, que é o turismo rural, que é o turismo religioso que temos por aqui. Os eventos, né? Os grandes eventos que nós temos. Então, quando nós descrevemos tudo isso para eles lá, que na maioria das vezes são agentes de turismo em busca de novos locais para indicar ou até mesmo para conhecer, para alimentar a cultura, né? A cultura de si. Então, eles nos dão bastante ouvidos e a gente consegue ter um resultado muito positivo para a nossa região toda vez que vamos para um evento como este. Sem contar as parcerias que nós estabelecemos. Esse é bom. Com certeza. Esse é o mais importante. Sim. Agora, a população noroeste do Paraná, eles têm ciência disso tudo? Sabe que existe tudo isso? Ou não? É pouco difundido. Como que está tudo isso, André? Ainda não. Ainda não. Nós estamos plantando uma sementinha, né? O paranaense, não diferente de outro estado, né? Ele precisa conhecer mais o seu estado. Ele precisa saber que... E defender. É mais fácil conhecer fora do que o estado tem. Exatamente. Então, o governo do estado tem um projeto que é para o paranaense conhecer o Paraná. E a Adetor Caminho das Águas também tem um projeto que é para o cidadão da região noroeste do Paraná conhecer os 21 municípios que nós temos e conhecer os atrativos que eles têm também. Nós temos muita coisa muito bacana, como eu disse, turismo rural, religioso, tem turismo de saúde, tem os grandes eventos. Nós temos locais aqui com capacidade para comportar bem os turistas. Então, mais importante do que receber é nós, aqui da nossa região, nos conhecermos melhor. Eu vou para o apoio cultural e na volta vamos pedir para a Andréa explicar um pouquinho mais esses pontos turísticos. Religião, saúde, tudo. Agro, por exemplo. Eu volto já com vocês. Em nome de Cooperativa Cicrede, quem coopera cresce. É agro. Volto já. Você sabia que com apenas R$ 100, você já participa da poupança premiada no Cicrede? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5 mil por semana, R$ 0,5 mil em outubro e R$ 1 mil em dezembro. Com apenas R$ 100, você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar. Por que você fala assim o turismo religioso, o turismo saúde? Explica um pouquinho cada um deles para que as pessoas possam entender. Turismo saúde, o quê? Nós temos propriedades aqui no Morama, principalmente, que já trabalham com essa questão de saúde, terapias naturais. Ai, que bom. Nós já temos, nós temos empreendimentos aqui, por exemplo, que oferecem um café da manhã e logo em seguida uma aula de yoga em meio à natureza. Então, tudo isso é turismo de saúde, sem contar as especialidades médicas que a cidade de Morama, hoje ela conta, né? Então, isso entra tudo como turismo de saúde. As pessoas não têm essa percepção de quando elas saem de um local e vão para o outro. Só em função da busca pelo cuidado médico, ela já está, de certa forma, promovendo turismo. Por quê? Porque ela provavelmente vai precisar abastecer o carro fora da sua cidade, ela vai passar para fazer uma refeição, ela vai passar para comprar algum item no comércio daquele local ou durante o trajeto. Então, tudo isso caracteriza como um turismo, né? E a nossa região tem bastante isso. E nós também temos o turismo náutico, né? Que nós temos os rios lá, o rio Paraná, que já tem as rampas de acesso a ele e promove esse turismo de passeio, de prainha, praia do Meião de Caraíma, que é muito conhecida. Então, tudo isso é turismo náutico. E o cidadão da região noroeste faz turismo, só que ele não tem a percepção de que o que ele faz é turismo. Então, é isso que a gente precisa desenvolver nas pessoas também. Essa percepção de que se eu saio de um local e vou para o outro, consumo alguma coisa ou tenho acesso a algum tipo de serviço, eu já estou promovendo turismo na minha região. Verdade. Às vezes a gente fica falando de turismo, turismo em cidades grandes, né? Vamos colocar a nossa Foz do Iguaçu, nós temos pontos turísticos maravilhosos. É lindo. Mas nós temos aqui na nossa região noroeste também. Sim. Tem que dar mais atenção, aquilo que é nosso, aquilo que está pertinho da gente. Sim. Então, é gostoso pegar a família no domingo cedo, né? Sim. E fazer aquele passeio e mostrar o que há de belo e de melhor na nossa região noroeste. Exato. E hoje já é possível que na nossa região, já tem para todos os gostos. Eu falei do turismo de saúde, falei do turismo náutico, nós também temos o turismo rural. Tem propriedades rurais que oferecem um café rural, tem uma trilha particular para a pessoa caminhar em volta de uma lagoa. Então, tudo isso já é oferecido na nossa região. Então, se a pessoa quiser propiciar momentos únicos aí para a família ou até casal ou individualmente, já é possível hoje. Nós temos também na nossa região já cabanas, que não deixam a desejar para nenhuma outra de qualquer região nós temos aqui. Então, o nosso trabalho também é esse. É ajudar, auxiliar essas pessoas que têm esses empreendimentos a ter essa percepção de buscar o turista, de agregar valor no seu negócio e de desenvolver nos cidadãos essa percepção de que nós temos turismo aqui. Acho que não é só ir em Foz, que recentemente você viu, né? As cataratas foram eleitas como o principal atrativo da América Latina e não só ir para as cataratas, mas também para o litoral, mas sim conhecer a nossa região aqui. Então, nós trabalhamos para fomentar tudo isso. Por quê? Porque nós queremos para a região noroeste os holofotes do estado, os holofotes do país e os holofotes do mundo. Essas propriedades que eu citei, já tem algumas que recebem turistas internacionais, japoneses, americanos, ingleses, já pisaram aqui para fazer turismo rural na nossa região noroeste. E você nada ainda, né? Que mora aqui. Pois é. A gastronomia também, junto, o pessoal vai fazer uma caminhada o dia todo, por exemplo, mas ele vai comer bem também. Exato. Nós temos uma, né? Nosso tempero noroeste aqui é muito bom. Nós temos excelentes restaurantes, nós temos pesqueiros. Uma coisa que temos bastante na nossa região é pesqueiros. Por isso que, para a região turística Caminho das Águas, o prato típico é o peixe. O peixe também foi passado por uma reformulação do governo, uma oficina, no qual nos auxiliaram para que a gente pudesse elencar um prato típico da região. Então, foi o peixe. Por quê? Porque você encontra o peixe em praticamente quase todos os 21 municípios. Nós somos muito bem abastecidos de pesqueiros. Se cultura é forte. Exatamente. Nós somos muito bem abastecidos de pesqueiros. Temos empreendimentos excelentes, do qual é possível apreciar esse prato. Viu só? Quantas novidades nós temos aí na nossa região noroeste. Como a empresa pode ser uma associada da Adetur? Dá para se associar? Dá sim. A Adetur, ela precisa ter uma sustentabilidade, certo? Sim. Nós sempre estamos em eventos, sempre estamos desenvolvendo ações para fomentar esse turismo, então ela precisa ter sustentabilidade. E qual é a forma de sustentabilidade? Através da associação, tanto dos municípios, quanto de empresas ligadas ao ramo de turismo. Restaurante, hotéis, agências, ramos diversos. Como ela faz para se associar? Ela nos procura, nós mencionamos para ela tudo o que nós podemos oferecer de benefício para ela. Levamos o nome dessa empresa para esses grandes eventos que você está citando, além de outras ações. Proporcionamos a participação do empresário em alguns eventos também, para que ele possa falar do seu empreendimento sem custo nenhum. E aí é só ela nos procurar então que nós vamos fazer um termo de compromisso com esse empresário ou uma lei de adesão com o município e ele vai passar a fazer uma contribuição. Não chamamos de mensalidade, chamamos de contribuição e vai ser um associado nosso e vai nos ajudar a fomentar o turismo da nossa região e vai colocar o empreendimento na vitrine para que a gente possa levar ele para os eventos e tudo mais. Agora esse valor, por exemplo, é um valor alto ou não? Não, é um valor que nós chamamos de... Podemos falar simbólico. Simbólico, não chega a ser uma contribuição, é um valor simbólico. Empresas em função da quantidade de funcionário fixo, não funcionário geral, funcionário fixo e município em função da quantidade de habitantes. É uma forma de mostrar o que tem de bonito e de bom na nossa região. Exatamente. Essa é uma forma muito especial mesmo. E as perspectivas para o nosso turismo, para o futuro do nosso turismo, na tua visão? Costumamos dizer que nós estamos vivendo a melhor fase do turismo, não só do Paraná, mas também do Brasil e especialmente do Paraná. Em função de termos aí recentemente uma secretaria de turismo, do qual está a todo vapor, com pessoas capacitadas que nos auxiliam diariamente para que a gente possa ter todos os subsídios necessários para também auxiliar os nossos empresários e auxiliar os nossos municípios. Temos grandes investimentos na nossa região, do qual as pessoas podem ver, temos os investimentos lá no Rio Paraná, temos os investimentos nas nossas estradas rurais. Então, assim, as perspectivas são as melhores possíveis, nunca vivemos um momento tão bom como este que estamos vivendo hoje em relação ao turismo, não só do Paraná, mas também da região noroeste. Então, a qualquer momento o pessoal já pode estar vendo a divulgação do nosso turismo nos meios de comunicação, para que as pessoas fiquem cientes do que nós temos de bom no noroeste do Paraná. Sim. Que eu, conversando com o Márcio Nunes, que é o secretário de turismo do estado do Paraná, já conheço há muitos anos, ele falou um dia assim para mim, Tamires, as pessoas não têm noção da beleza da nossa região. É muito bonito. Então, agora vamos torcer aí, né, que o nosso governo injete uma grana aí legal e comece a divulgar tudo isso para que vocês fiquem bem conscientes e saber que você pode sair com a sua família e conhecer lugares lindos. Caminho das águas. Exatamente. É isso. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa, faz um convite para que as pessoas conheçam a gastronomia, gente. Olha, é maravilhoso, é muito gostoso o que fazem, desde pimenta, desde uma geleia, desde um biscoito, um bolo, é tudo, eles fazem tudo. Até vem um senhor, aquele dia que eu falei com você, que eu entrevistei você, passou um senhor e falou assim, você tem que conhecer o caminho das águas. Eu vou conhecer o caminho das águas. Me espere, me aguarde. Fique à vontade, Andriella. Eu concordo plenamente com esse senhor que fez o convite. Você tem que conhecer o caminho das águas. A nossa região tem coisas fantásticas. Então, vale sim ir passearmos em outros locais, conhecer vivências diferentes e culturas diferentes. Mas vale também conhecer o que nós temos aqui. Nós temos coisas excelentes que agradam muito as pessoas que estão lá fora. Imagine nós aqui. Então, o que nós desejamos também para a nossa região é que ela tenha esse senso de pertencimento, de que nós temos uma praia que é a praia mais bonita do Paraná, que é a praia do Meião e Porto Camargo. Então, nós temos que desenvolver esse senso de pertencimento para vendermos os nossos atrativos turísticos e trazer os turistas para cá para que eles deixem o dinheiro deles aqui e que eles não coloquem esse valor em outro local. Porque, assim como o secretário fala, nós também acreditamos que o turismo é deslocamento de renda. Então, se o turista sai de algum local e vem gastar aqui, é um dinheiro que fica de investimento para a nossa região. E, como você disse, nós temos excelentes locais aqui e produtos para as pessoas adquirirem. Nós temos desde as geleias. E você pode comprar, presentear. Exatamente. Temos as geleias, também temos biscoitos, não sei se é este que você viu lá, mas nós também temos biscoitos por aqui. Nós temos café artesanal, nós temos shops premiados na nossa região, temos cachaças artesanais excelentes, saborizadas. Temos produtos naturais, temos as cabanas, temos pousadas, temos locais maravilhosos aqui para você passar um dia, passar um final de semana ou até mesmo pegar, adquirir, levar para casa, para comer em família, degustar em família. Tudo gostoso. É maravilhoso. O que ela faz é maravilhoso. É invejável, mas é uma inveja boa. Então, procure descobrir um pouquinho mais. Tem algum contato, algum endereço, eletrônico, alguma coisa assim, um Insta, um WhatsApp, alguma coisa que você possa deixar para que as pessoas... Eu sei que eles estão bem curiosos. Tem. Tem? Vamos deixar. A Adetur tem um Instagram, que é o arroba Adetur Caminho das Águas, que as pessoas podem entrar lá para ver um pouco do nosso trabalho. E se precisarem falar conosco, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, que nós vamos entrar em contato com essa pessoa e tudo mais. E quando ver a logo Caminho das Águas... Já sabe. Que é. É isso aqui, ó. Vira. Tá contrário. Isso. Quando ver a logo... Pode, gira para cá, Caminho das Águas. Isso. Quando ver a logo Caminho das Águas, é só lembrar que Caminho das Águas é a região turística a qual nós estamos inseridos. O Morame, mais os outros 20 municípios da conformação da AME-Rios, da Associação dos Municípios Entre Rios. E aí, só finalizando a explicação, então, da logo, se você me permitir. Fica à vontade. Gostaria de explicar as simbologias que estão inseridas nela. Nós temos aqui, então, o primeiro dinossauro paranaense, que é o Vesper sauros paranaenses, os nossos dinossauros de cruzeiros do oeste, representado em nossa logo, que é uma identidade única. E uma outra região do Paraná e do Brasil tem os dinossauros. Então, a nossa região tem os dinossauros, que é um produto turístico que agrada muito as pessoas. Elas ficam extremamente curiosas quando nós contamos a história sobre eles. Também temos a representação das nossas florestas. Todos os nossos municípios têm uma área verde, uma área de preservação, um parque, do qual é possível ter esses momentos de lazer em meio à natureza, essa diversidade, então, da nossa flora regional. Também temos aqui o Cervo do Pantanal, que é o símbolo do Parque Nacional de Ilha Grande, que é um dos nossos excelentes atrativos também. E aí o sol, que é aquele turismo de contemplação, que é das nossas belezas. Todos os nossos pôr do sol, o nascer do sol aqui na nossa região noroeste, são muito bonitos. E esse turismo de contemplação também está ligado a outros fatores, como, por exemplo, os nossos IPs nesta época do ano. Então, se você passa numa cidade, você faz uma foto com uma árvore dessa florida, você está fazendo um turismo de contemplação. Então, é essa representação também da nossa logo. Além do azul, das nossas águas. Linda, linda logo. E fala tudo, né, do nosso turismo. O caminho das águas. É bom conhecer. Muito obrigada por você ter vindo, Andriele. Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe grandemente. E sucesso no seu trabalho lindo. Só de saber que lida com a natureza, é lindo. Obrigada, eu agradeço imensamente a oportunidade para nós que estamos iniciando este trabalho com força total. É muito importante ter uma oportunidade como essa. Então, eu sou extremamente a você, Tamires, a sua equipe, pela oportunidade. E que prazer foi o meu, né? Que felicidade foi a minha de te encontrar lá no FIT Cataratas, para que nós pudéssemos ter essa conversa agora. Sou muito grata. Eu também. Lembranças para o nosso secretário, o Márcio Nunes. Eu, lá em Foz, eu não conseguia conversar com ele. Ele estava por lá, mas era tanta gente, né, Andriele? Milhares de pessoas. Então, ficou meio complicado poder chegar perto do nosso secretário de turismo do estado do Paraná, o senhor Márcio Nunes. Muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. Eu vou para o apoio cultural e volto já. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamir vai ficando por aqui. Em nome de Cooperativa Sicred, quem coopera cresce. Doutor Augusto Leguinani Neto, Oftavita. Hospital oftalmológico da cidade de Umarama, no estado do Paraná. Eu vou e volto já. Olá, eu sou o Thiago Coelho Gimenez, gerente do agro, do Sicred, aqui do Shopping Paládio, em Umarama, da Cooperativa Vale do Piquiri. Estamos aqui para falar do novo plano safra e das linhas de crédito. O novo plano safra está para sair. Estamos aguardando como que vai ser. Ainda não temos definições, mas acreditamos que vai ser semelhante ao do ano passado. E as linhas de crédito, que estarão disponíveis, óbvio, que ainda não sabemos, mas o que a gente pode afirmar. Que custeios, custeio agrícola, custeio pecuário, o Moderfrota, para aquisição de máquinas, as linhas do Pronar, para atender o pequeno produtor, a expectativa é que, como todo ano, já há muito tempo, vai estar disponível com recurso. O Sicred está aqui para atender vocês em todas essas linhas, e orientar em tudo que precisa. E ainda temos todos o aparato de seguro necessário para que você possa trabalhar com tranquilidade, assim como para atender os requisitos, para que você possa acessar as linhas de maneira confortável e sem preocupar com o que pode acontecer no futuro. Então, nós temos essa linha de seguro e toda a linha aí para atender as suas necessidades do agro. Beijos e abraços a todos vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês. Fiquem ligados na TV UP, a TV feita por você, porque aqui tem muita informação. Beijos e abraços e até lá.